A gente vai para casa. Alguém abre a porta. Uau. Eu vou catucar. Seira? Eu vou catucar, garoto. Obrigado. A casa é a minha? Sim, mas foi eu que paguei. Na conta d'água. Como tu diz o que é daquelas? Cala-te. Está bem? Ah. Uma coisa mais de um acidente? Não. Só aconteceu a parede a arrebentar e essas coisas. Por causa d'água. Ok, é pinquinho. Não sei, tchau. Vamos lá. 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 Vamos ver o que é para comer. Acabou o bacaral. Queria. Também é pizza. Ah, os ovos são vazios. Outro metotaruga que nós lançámos ficou sem... Vou ver se tem um bocadão de fogo. Eu acho que não, não tem nada. Não sei. Eu acho que tem, não sei. que é um bocadão de fogo. Não tem comida. Não tem comida. Estou com. O bacaral acabou o resto. É pinquinho, eu acho que é um bocadão de fogo. vou ficar com pra cama. E nem merece ir. Estou a perceber que vai ser o quarto. PINQUINH! PINQUINH! Arruma a porta mesmo! Caraca! O que aconteceu? Olha como é gato! Olha a tua porta mesmo! Meu Deus! Que porta! Estou na academia! Andas a malhar! Dizem que eu sou gordo! Hoje dizem que eu sou gordo! Caraca! Olha que eu certo a porta! Que vista bonita! Mas que vista? Esta vista a que? Estou a comer alguma coisa! Aqui na varanda! O que isto seja! Veja! Por que tu compraste esta casa? Não sei! Não era bem! Vou te empurrar pode ser! Não foi eu! Vou te empurrar! Vai cai! Não foi eu que estou! Onde que agora está? Sumiu! Onde é que ele está? Ai! Estou só daqui um morro! Olha-me isso! Estou a voltar! Ok! Estou aqui! Atrás! Eu sem ouvir! O que é isto? O que é isto? Eu não sei o que é isto! O que é isto aqui dentro? Não deu! Meu! Para! Vou cair! Esta porta! É se você não entrar vai aí! O dom da casa disse para entrar! Tchau! Não quero mais! O que é? Nada! Ah! Isso que é para o próximo! Para florar! Tchau! Vou entrar aqui no carro! Tchau! Pessoal! Ah! Vou tirar! Ei! Eu também quero ir! Estão no baú! Está bem! Por que a piscina está tapada? Hã? Por que terra? Não sei! O senhor disse que eu tive infestação de baratas! Então a pedra não funcionou! Porque as baratas começaram a escavar! E as famigas também ajudaram! Então só deu terra para fazer! Porque a terra também não é verdadeira! Essa terra! O que o senhor disse? Deixaste a porta aberta! Não sei se sabes! A porta da casa aberta? Não sei! Olha! Pelo menos se a soltar a gente tem a piscina na casa! Eu tenho como a soltar a casa! Não sou! Qual o tamanho dessa casa? Eu vou! Agora eu vou! Agora eu vou! Agora eu vou! Está aqui a noite! Está a chover já! Está a chover dentro do Pula Pula! Qual Pula Pula? O nosso Pula Pula! O que é que nunca trouxe para lá? Porque tu nem sabes que ela só existe! Que susto, Turtle! O nosso Pula! O nosso Pula! O nosso Pula! O nosso Pula! O nosso Pula Pula! O nosso Pula! O nosso Pula Pula! O que é que você quer? O nosso Pula! Vou só te furar um bocado na porta. E já me tens a porta? Qual a porta? A porta do quarto é que arrombaste. Já. Depois de arrombar havia a porta do meu quarto. Tu não abrireses a porta o que tu querias? Tinha de ser. É na casa que estava a abrir foros. Tu já ouvi música, não estavas? Estava. Por favor. Ué, eu vou dormir, tá pessoal? Ok. Pode ir fazer jantar? Ah, eu tenho de ir à academia. Ah, eu tenho de fazer uma corrida maturna. Deixa eu ver. Tchau, a porta aberta, ainda bem. Tchau, a porta aberta. Tchau, tchau. Tchau. Dá-me volta a casa. Ah, eu acho que eu vou ver. Ah, estou vendo. Deixa eu ver a porta. Ninguém deixou a porta, não é? Eu vou achar, mas não. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos até com o 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